Ao lado do goleiro Eberson, o segundo a passar por aqui, a gente começou a entrevista com o Bill há pouco tempo, Eberson, perguntando acerca de como está o eu de cada um para esse jogo, né? Porque as pessoas falam, não, por sei lá, não vale mais nada. Também não é bem assim, né? Tem uma torcida, tem uma camisa por trás, quer dizer, tem muita coisa por trás disso ainda, né, Eberson? Com certeza, primeiramente, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos aqui. Provavelmente, né? É a última entrevista do ano com vocês. Mas é como você falou, tem dentro do eu de cada jogador, tem dentro do seu profissionalismo. Como eu tinha falado na semana anterior, o jogo do Paraná seria um jogo, o jogo do Vaz seria totalmente diferente, totalmente atípico, pelo que a tabela proporcionou para a gente, né? Para o campeonato, é um jogo importante para o campeonato. Então vamos lá representar as cores da equipe do Ceará, procurar fazer um bom jogo e buscar a vitória. Como é que você projeta o jogo em si, Eberson? Porque os caras vêm para o jogo da vida deles. E o Ceará também, por ser o jogo da vida deles, também não vai sair do meio para os caras ganharem o jogo. Com certeza, a gente teve um jogo da nossa vida contra a equipe do Vila Nova, eles vieram jogar solto, jogaram sem responsabilidade e conseguiram uma vitória em cima da gente aqui. Lógico que naquele jogo a gente teve algumas dificuldades de logística de viagem, mas é um jogo parecido. A equipe do Vasco está vindo empolgada, mas também vem nervosa, vem com os nervos a flor da pele. Se as coisas começarem a dar errado para eles, eles vão ficar mais nervosos, vão começar a se preocupar mais. Lógico que vai ter estádio cheio, mas os 50 mil torcedores não entram dentro do campo. Ali dentro são 11 contra 11. Então a gente procurar fazer um bom jogo e procurar jogar no erro deles, que eles vão estar nervosos também. De lá você está de férias, volta para cá, reapresenta quando, estudo já chegou para vocês? A gente está sabendo meio por cima da apresentação em janeiro, que a gente sabe que está ocorrendo muitas mudanças no clube. Está faltando chegada de gerente, chegada de treinador. Mas meio por cima a gente já tem a informação que volta no dia 2 de janeiro, mas acabando o jogo eu volto para a cidade, volto aqui para a minha família, tenho os familiares aqui, as crianças, volto para ficar um pouco com eles. Depois a gente pensar nas férias e voltar no dia 2, pronto para fazer o ano 2017 bem melhor do que esse. Teremos um Everton, digamos que mais em casa o ano que vem, segundo ano no clube, mais aclimatado, já conhecendo a casa, já conhecendo a maneira do Ceará, teremos um Everton mais confortável, podemos dizer assim? Com certeza, a gente sabe que goleiro é uma função de um cargo de confiança. Grato pela confiança que a diretoria tem em mim, os torcedores, o elenco, todo o elenco que passou aqui por esse ano. Então pode ter certeza, vai ter um Everton mais experiente, um Everton mais adaptado à casa, é um Everton com muito mais afinco, com muita mais vontade de dar alegria ao torcedor. Vale ressaltar que esse seu momento de confiança, de torcida, de diretoria, foi uma coisa construída com o teu trabalho. Só que, tem um detalhe, a cada ano que passa a responsabilidade aumenta, né Everton? Com certeza, isso é fruto de um trabalho. Isso é fruto de um trabalho, o reconhecimento hoje é fruto de um trabalho, então a responsabilidade aumenta. Quem trabalha bem, a responsabilidade vai sempre aumentar, mas tem que abraçar a coincidente, essa responsabilidade a gente está defendendo na grande equipe, o acerto. Valeu, vai Everton. Vai Everton, dentro dessa questão de reformulações para 2012, como é que está a sua situação? Você tem contrato longo, mas o que foi definido, você tem a presença no dia 2, já teve alguma sondagem de algum time? Como é que está a sua situação? A gente sabe que em dezembro, acaba acontecendo muitas coisas, né? A gente sabe que nessa reta final, muitas equipes, e a janela de transferência de fora também está fechada, e todas as equipes estão mais pensando no final da temporada, nos seus interesses, equipe brigando para subir, equipe na Série A brigando para o título, na Série A brigando para não cair. Então, estou com a cabeça tranquila, sei do trabalho que estou fazendo, fazendo um bom trabalho, para fazer um bom jogo amanhã e depois pensar um pouco nas férias e com foco para voltar aqui para o Ceará no ano 2017, que a gente tem que encontrar até 2019. Mas seu foco e você se ver aqui em 2017? Sim, com certeza, me vejo aqui, estou feliz aqui, estou ambientado aqui, tenho reconhecimento da diretoria dos torcedores, e quero continuar fazendo mais história aqui com títulos. É, Berson, a gente sabe que o jogo do Vasco não é uma partida que diga desinteressante, os olhos do Brasil estarão voltados para esse jogo, né? Mas ao Ceará não interessa o resultado em si. Vocês, mesmo assim, vão com aquele jogo que o Ceará precisa, quer, pode vencer? Com certeza, você fez muito bem, é um jogo que o mundo inteiro do futebol hoje vai estar olhando esse jogo, vai estar olhando esse jogo de sábado, e além do importante para o clube, vai estar o nome do clube, vai estar o nome dos jogadores, então é um jogo bom para o jogador individual, quem fez um bom campeonato, carimbar nesse jogo, mais um bom campeonato, uma boa temporada, porque a gente sabe que o mundo do futebol no Brasil vai estar acompanhando esse jogo, então ele não é só bom para o clube, para o grupo, mas como ele é bom individual para cada jogador. Em 2016, que avaliação você faz da sua passagem aqui no Ceará nessa nova temporada? Individualmente falando, você tem que ter autocrítica do seu trabalho, eu, graças a Deus, trabalho bem com a minha autocrítica, eu posso dizer que eu sou até mais crítico que todos que estão aqui comigo mesmo, foi uma temporada individualmente boa, onde eu tive bons jogos, mas infelizmente essa temporada individual não contribuiu tanto para o clube coletivamente, que não teve títulos nem acesso, mas goleiro você tem que separar um pouco individual também, foi uma temporada boa individual, onde eu fiz bons jogos e pretendo continuar essa sequência depois das férias aqui no Ceará, para fazer um 2017 melhor individual e coletivamente. 2017 tem alguma coisa para você, ou fora do Ceará, ou a ideia mesmo é se manter aqui? A ideia é manter aqui, a ideia é manter aqui, a gente sabe que em dezembro acontece muitas coisas, o empresário pediu para mim trabalhar esse jogo como eu venho fazendo todos os jogos, trabalhar bem, trabalhando bem você está sendo olhado, mas fazer um bom trabalho para que eu possa voltar a 2017 bem melhor. Tem coisas que não foram feitas em 2016 que você projeta para 2017? Com certeza, com certeza a busca de títulos aqui no clube, marcar o nome da história do clube com título e o tão sonhado acesso, já esse ano a gente deixou escapar, entrar 2017, a gente sabe que tem o campeonato estadual, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, tentar buscar o título no estadual, fazer uma melhor campanha na Copa do Brasil que a gente fez e com certeza buscar o acesso que a torcedora mais quer. Ano passado, parecia que para a maioria dos atletas, mas isso foi passado mesmo para a direção do clube, que a Copa do Campeonato Estadual não era uma coisa tão importante, claro que você não queria ter ficado em quinto, claro que vocês queriam ter chegado à final e ter brigado pelo título, mas tinha a Copa do Nordeste, o Ceará tinha sido campeão no ano anterior e parecia que esse era o foco da primeira etapa do ano, esse ano não tem Copa do Nordeste, esse ano se mostrou o quanto o Campeonato Cearense é importante, o quanto ele definiu talvez a sorte do Ceará no restante do ano, você viu que no ano anterior, com o Ceará com péssima campanha, o número de torcedores que ia para o estádio era um, e esse ano até com uma campanha melhor, o número de torcedores do estádio era menor do que o do ano anterior, então a perda do Campeonato Cearense acho que teve a ver com isso, o Campeonato Cearense passou a ser importante, passou a ser a busca logo de início da temporada 2017 para o Ceará? Sim, com certeza, hoje no ano 2016 a gente vivenciou e deu para ver que o Campeonato Cearense tem peso sim, depois da vaga na Copa do Nordeste, além de ter um clássico regional da região, tem a vaga na Copa do Nordeste, que é muito importante, que a gente acabou ficando aquém nesse ano 2016, isso acabou atrapalhando também, que a gente teve que reformular um grupo no começo do campeonato, então o ano acabou sendo comprometido pelo Campeonato Cidadão, onde muitos falavam que não tinha importância, mas hoje a gente está vendo o tamanho da importância pela vaga que ele dá na Copa do Nordeste e pelo decorrer do ano. E o título, se o Ceará não ganhar, seu rival vai ser tricampeão cearense, né? Provavelmente, se o Ceará não ganhar, o rival acaba ganhando, a gente sabe que são 10 equipes, mas as duas favoritas não tem como fugir disso, que é a equipe do Ceará e do Fortaleza, então a gente já imagina um estadual e as duas equipes vão disputar, vão estar disputando as finais, como esse ano foi diferente, teve alguns anos anteriores também que acabou sendo diferente, então é procurar fazer um bom estadual, buscar o título para tirar essa sequência do rival e fazer um calendário bom para o ano de 2018 e com o título de 2017, dar continuidade no bom ano para buscar o acesso da Série A.